Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família. Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família. Preste bastante atenção porque teremos a votação nesse mês de junho e teremos o recesso, a paralisação da Câmara Federal, do Senado, da Justiça para em junho e só vota em agosto. E aí muita gente está questionando, Alex, depois de que acontecer a votação das 257 emendas, que aí as principais, as mais conhecidas, Mães-Chefes, para aprovação dos R$ 1.200, os R$ 100 para as crianças com 7 anos acima e também para as grávidas. Também o 13º do Bolsa Família que será debatido e votado. Também temos o Bolsa Inclusão para quem tem deficiente no seu Cade Único, independente se recebe BPC ou não. A questão do 13º do BPC Loas. Tudo isso teremos nos debates, nas votações agora, daqui para o dia 30 de junho. O que é que chama atenção? Preste bastante atenção. Está difícil, está duro, está osso, mas não está impossível. Repito, está duro, está difícil, está osso, mas não está impossível. Pode ser aprovado? Pode. Agora, vamos, depois de todo esse processo, dependendo dos resultados que acontecerem nessa votação, por exemplo, estamos aguardando que seja aprovado os R$ 1.200 para as Mães-Chefes. O governo não quer. Parlamentares, vários deles querem. Esperamos que seja aprovado os R$ 1.200 para todas as Mães-Chefes. Deixo bem claro, o governo não quer, mas os parlamentares, vários querem. Queremos que seja aprovado os R$ 100 para as Crianças. Os R$ 100 para as Crianças acima de 7 anos e também as grávidas. O governo não quer, o governo quer do jeito que está aqui, que nada seja mudado. Então, a gente vai iniciar um processo, assim que sai o resultado, um processo que chama Quero Meu Emprego. Hashtag Quero Meu Emprego. Preste atenção. Você tem um filho maior de 18 anos? Você tem um marido que está desempregado, que já tem 45, 43, 48 anos e para o mercado já é considerado velho? Pois é. Esses devem conseguir emprego. O governo tem que trabalhar para poder abrir portas de emprego para o seu filho, que já terminou os estudos, que já entregou currículo na empresa, no comércio varejista, na indústria e até agora não foi chamado. Tem como conseguir emprego para esse povo, Alex? Tem 9 milhões de pessoas desempregadas. O governo parece que quer todo mundo aqui na mão. Parece que as pessoas... Não. Você tem que estar aqui, comendo na nossa mão. Dependendo sempre do Bolsa Família, isso não existe. Mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família querem emprego, para não depender mais dessa humilhação. A minoria, cerca de 5% dos beneficiários do Bolsa Família, não podem trabalhar porque ou são enfermos, doentes, ou são já de idade, ou precisam cuidar dos filhos, enfim. É compreensível. Nesse caso, deve continuar. Agora, você que quer emprego. Agora, emprego sério. Um emprego com 10º, um emprego com carteira assinada, um emprego com direito às férias. Se você quer, coloca aqui. Eu quero emprego. Eu quero emprego. Eu quero emprego. Hashtag eu quero emprego. Gente, tem várias propostas apresentadas por diversos parlamentares. E aí a gente questiona por que essa demora para debater isso, para incentivar o comércio, para incentivar os empresários, em que quem contratar os beneficiários do Bolsa Família vão pagar menos impostos. A empresa que não contratar ninguém do Bolsa Família paga o mesmo imposto. Agora, quem contrata os beneficiários do Bolsa Família vão pagar menos impostos. Isso vai fazer com que incentive todos os empresários a abrem emprego, a abrem portas de emprego para o pessoal do Bolsa Família. Quem faz parte do Bolsa Família está lá porque não tem uma opção de emprego. A maioria das pessoas, lembro mais uma vez, a minoria não pode trabalhar porque é enferma, é doente, já é de idade, precisa cuidar dos filhos. Tudo bem, é compreensível, mas é a minoria. Comenta aqui. Você quer trabalhar? Quer emprego? Já foi no começo? Seu marido já entregou currículo e chega lá e não corresponde ao perfil? Ah, não temos vaga porque não se enquadra no nosso perfil. Mentira. Na verdade, é porque eles consideram que é velho demais e aí não abre porta de emprego. E quando o seu filho vai atrás de emprego e tem aí 18 anos, 19 anos, não consegue emprego. Sabe por quê? Porque para o comércio, porque não tem experiência. Para a indústria, não tem experiência. Por isso que não se enquadra no perfil. Ou seja, nem é 8, nem é 80. Se tem 18, 19 anos, não tem experiência, não se enquadra no perfil. Se tem 45, 48 anos, não se enquadra porque já é velho. Essa é a verdade. Então, a gente tem que começar a iniciar essa campanha. Vamos acompanhar a votação que vai ter nesse mês de junho. E a gente vai partir para cima emprego. O governo tem que trabalhar de emprego. Tem que trabalhar em cima de emprego. Está vendo aqui? Presidente Lula com a Benedita. O que é que está acontecendo? Deixa eu falar aqui, mostrar uma coisa para você. Nessa quarta-feira, dia 14, a Câmara Federal vai iniciar um processo sobre o futuro do Bolsa Família. Enfim, deixa eu mostrar aqui para você entender. A partir da próxima segunda-feira vai começar os pagamentos. Nisso, dia 19. Quando o pagamento cai em uma segunda antecipada para o sábado. Eu já expliquei isso aqui. Comissão, debate, aperfeiçoamento do Bolsa Família. Isso aqui é o site oficial do governo federal, viu gente? E diz o seguinte, olha. A Comissão da Previdência, de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescente, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debate nessa quarta-feira, dia 14, as ações de um novo governo para reinstituir e aperfeiçoar o Bolsa Família. O debate atende a requerimento da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Benedita da Silva, essa aqui é a deputada. Então, o que acontece? A gente vai acompanhar o que é que tem. Essa aqui é a deputada que você está vendo aqui, tá? E o que é que está por trás de tudo isso, Alex? Na avaliação da parlamentar, a retomada do programa Bolsa Família foi medida fundamental diante de um cenário em que 33 milhões de brasileiros estavam passando fome em quase 53% dos domicílios, compostos somente por adultos sofrendo com algum tipo de insegurança alimentar. Ela lembra que a medida provisória nº 1164-23 definiu os novos parâmetros para o novo programa e deve trazer avanços para a redução da fome para garantir o devido acesso à saúde, educação e a convivência familiar e comunitária, em especial às crianças e adolescentes. Foram convidadas, entre outros, a conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Raquel Ferreira Crespo de Alvarenga, a presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais e Assistência Social, Elias de Souza Oliveira, e também a secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários Tussuas, Aldenora Gonçalves. O debate vai acontecer no Plenário 3, e aí, nesse debate, a gente vai acompanhar. Na verdade, vou deixar bem claro para você aqui, quando as pessoas trabalham, acaba um vínculo, acaba uma dependência do governo. Ou seja, o governo tem na mão mais de 21 milhões de pessoas que recebem dessa família. E aí entra governo, sai governo, olha, a gente está aqui com você na mão, a gente está ajudando você, como se fosse algo do outro mundo. E, na verdade, isso é imposto, é um direito seu. A Constituição é bem clara sobre isso. O governo tem que ajudar. Então, não é um favor, nem é esmola, é um direito seu. Isso aqui é dinheiro suado, dinheiro de imposto. O que irrita muita gente é, por exemplo, 300 mil pessoas perderam Vale Gás, de janeiro a abril. E aí, muita gente diz, Alex, será que o governo vai abrir novas vagas? Já está abrindo agora, vagas agora, nesse mês de junho. Só que o ministro, o senhor Hélio Pudias, não confirmou quantas vagas. Até agora, não. Alex, nesse mês de junho, tem mais de 438 mil pessoas na fila de espera. Segundo o governo, são 438 mil, mas é bem mais. Tudo bem, vamos lá, 438 mil. Vai entrar esse povo todo? O ministro Hélio Pudias, até agora, não confirmou quantas pessoas. Mas está entrando. Eu já vi várias pessoas dizendo, Alex, deu certo, entrei nesse mês de junho. Já vi meu aplicativo, já está aparecendo ok. Então, bora acompanhar quantas pessoas. Lembra que o mês passado entrou 200 mil pessoas. E o Vale Gás agora tem que entrar 300 mil. Porque senão o governo vai deixar para lá, vai deixar para lá, vai esquecer e pronto. E não pode, a gente não pode esquecer. Tem que cobrar. Outra situação, deixa eu lembrar aqui. Tem muita gente que fica satisfeito quando consegue um serviço, digamos assim, uma prestação. Chama de pessoas que trabalham nas prefeituras. Aí não entrou para o concurso, entrou para a indicação de algum deputado, de algum vereador, de algum prefeito. Gente, isso é fim da picada. O governo tem que mudar isso. Essa história de você entrar. Ah, quem me colocou foi o deputado fulano, foi o prefeitão. Cabine de emprego. Isso está acabando com a população. Preste atenção. Quando você faz um concurso, você passou e aí você não deve a ninguém. Quando alguém me indica para trabalhar em uma prefeitura, em um governo estadual, em uma secretaria, você fica como se estivesse dependendo dele. Tem que votar nele, é obrigado a votar nele, porque senão você perde o seu emprego. Isso está acabando com a população. Tem que mudar esse conceito. Essa história de, ah, vou botar fulano na prefeitura, ah, vou botar fulano no estado. Está assim de deputado, eleito, reeleito, dez mandatos aí. Não acaba mais. E o Brasil dançando, as pessoas passando fome, dependendo desse povo. Eu não sou deputado, eu não sou senador, mas eu vejo isso um erro gravíssimo. Abra concurso para a população. Tem que fazer concurso, você tem que entrar com seus méritos. Essa história de, ah, o prefeito tal, o vereador tal, o deputado tal, conseguiu uma vaguinha para mim. Você não sabe, você vai depender dele pelo resto da vida, gente. Isso é injusto. Lá na frente, você vai sentir a pressão. Hoje a gente já vê aí, os deputados deitando e enrolando. Deputado que não faz nada, vereador que não faz nada. Aí porque indica, ah, vou colocar você na prefeitura e aí você consegue na eleição, né, sua família para votar em mim, seus vizinhos, seus amigos, enfim. Bora trabalhar junto para você continuar empregado. Aí vira um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Vocês estão entendendo aí? Por isso que o Brasil está assim. Tanta gente desempregada, tanta gente parada, tanta gente dependendo de político. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Deus abre uma porta para você e quando Deus abre ninguém fecha. Essa história de, ah, vou falar com fulano para conseguir emprego. É esse conceito que tem que ser mudado. O Brasil tem que virar essa página. Essa página ridícula de depender de político A, político B para conseguir emprego. Que história é essa? Tem que fazer uma constituição séria, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa. Para que as pessoas não dependam de político. Essa história é dependendo de político. Isso é um negócio para terceiro mundo, país de terceiro mundo. Por isso estamos sofrendo hoje. Político deitando e rolando, deitando e rolando, fazendo tanta coisa errada. E é eleito, é reeleito e não sai do cabito. Por quê? Permanece no poder. Você conhece alguém aí na sua cidade que não faz nada na sua cidade e é eleito prefeito, que é reeleito e vereador? Você conhece algum deputado estadual aí no seu estado, algum deputado federal que não fez nada nos quatro anos? Foi eleito, foi reeleito, dois, três, quatro, cinco, seis mandatos. Por quê? Por quê? Cumpra de votos, gente. Cumpra de votos. Tem que mudar isso, tem que rever isso. Olha, vamos fazer uma campanha e essa campanha eu já vi vários parlamentares dizendo o seguinte. Empregar a população. Dar emprego para o povo. Agora não é qualquer emprego. É emprego sério, emprego carteira assinada, segundo as regras da CLT, com direito às feras, 10, 3º. Você que tem um filho desempregado, por exemplo, tem 18 anos, 19 anos, dá emprego para ele. O governo tem que aprovar leis para que os empresários paguem menos impostos e empregue o seu filho, que já tem 18 anos, que já terminou o estudo e está aí desempregado. Os parlamentares têm que aprovar leis para que incentivem os empresários, por exemplo, a dar uma chance para o seu marido, que já tem 45, 48 anos, 50 anos de idade, que para o mercado já é considerado velho. Tem que dar emprego. E aí, essas empresas que empregarem essas pessoas do Bolsa Família vão pagar menos impostos. Uma empresa que não contrata, paga um imposto X. Uma empresa que contrata essas pessoas do Bolsa Família vão pagar menos impostos. A ideia é essa. É simples. Simples. Deixa eu fazer uma lembrança aqui também. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Essa é a moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Aqui você se inscreve. Lembrar, a partir do dia 16, essa semana vai começar a entrega dos cartões. 80 mil famílias serão selecionadas no cartão Ceará Sem Fome. R$ 300,00 será pago todo mês. Tá, gente? Outra coisa. Deixa eu lembrar aqui também que continua lá em Salvador um programa chamado Primeiro Passo, que alcançou agora quase 21,6 mil famílias que são beneficiadas com auxílio financeiro. Houve, inclusive, um reajuste. Era pago R$ 65,00. E aí tem um reajuste de 25% no final de agosto do ano passado. E aí partiu para R$ 81,50. Então, famílias com crianças em idade de creche, pré-escola, não matriculadas na rede municipal de educação, podem receber auxílio financeiro concedido pelo programa Primeiro Passo, que foi criada com a finalidade de promover e proteger os direitos da criança na primeira infância até 5 anos de idade. Iniciativa possui 21,6 mil responsáveis e 21,9 mil dependentes cadastrados. O projeto completa nove anos em setembro desse ano, tá? Parabéns aí a Salvador. Primeiro passo, nesse caso, vai pagando R$ 81,50. Eu já vi, inclusive, alguns beneficiários dizendo o seguinte, Alex, por que não se aumenta aí a gente que mora em Salvador? Poderia pagar um valor maior, né? Pois é. Creio eu, alguns contatos que a gente teve, em que daqui para setembro, quando completar nove anos, poderá ter aí um reajuste. Poderá, né? O primeiro passo. Quem mora em Pernambuco, vários parlamentares estão tentando mudar essa história de só vai ter direito ao DSTC, quem recebeu seis meses de Auxílio Brasil em 2022. Eu sou contra essa história de... Gente, o ex-governador Paulo Câmara pagava todo mundo, pagava o DSTC a todo mundo do Bolsa Família em Pernambuco, né? A governadora Raquel colocou essa regra aí. Quem entrou agora no Bolsa Família em Pernambuco, em março, abril, maio e junho, não terá direito. Quem recebeu cinco parcelas do Auxílio Brasil no ano passado, não terá direito. Só quem recebeu seis parcelas acima. Isso é errado, né? Eu fico perguntando, cadê a justiça que não vê isso? A justiça de Pernambuco, os parlamentares que fazem oposição ao governo, tem que ver isso aí, gente. Tem que mudar. Que história é essa? Que regra maluca é essa? Se o ex-governador pagava todo mundo, por que essa história agora? Então, é errado. Ok, pessoal. Olha, cartão, novo cartão do Bolsa Família. Estamos esperando a governadora, aliás, a presidente da Caixa, a senhora Rita Serrano, se pronunciar. Tem aí quase oito milhões de cartões que serão entregues. A gente está aguardando com expectativa se vai ser entregue agora, nesse mês de junho. Essa é a expectativa, mas até agora não foi sinalizada a data e como será essa entrega. A gente está nos aguardando. Ok? Não esqueça, teremos a votação da Câmara Federal, esse mês de junho, os R$ 1.200,10,10,10, a cota dupla das mães-chefes, o Bolsa Inclusão. A gente está aguardando. Quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil e está pagando R$ 160 hoje, R$ 160,00, queria o perdão. O presidente Lula não perdoou, a Caixa não perdoou, mas aí agora é redução, né? Pelo menos reduza os R$ 160,00 para R$ 40,00, mesmo que aumente as parcelas de R$ 24,00 para R$ 36,00, R$ 48,00, mas vamos cobrar essa redução. Ok? Então estamos acompanhando. Tem parlamentares aí, inclusive já falou, que poderá ter chances disso acontecer, mas aí é uma decisão que cabe ao governo, à Caixa Econômica. É o Desenrola Brasil que foi lançado, né? Em julho vai começar aí, quem deve até R$ 5.000,00 até 31 de dezembro, vai poder ter o nome limpo, dividir em até 60 visas. Quem deve no banco até R$ 100,00, tem que fazer o cadastro a partir de julho para ter aí o perdão, quem deve até R$ 100,00 direto no banco. Então a gente está acompanhando isso. E o Desenrola Brasil deve ajudar as pessoas do Bolsa Família também, né? Pelo menos diminuir aí o valor da parcela do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. É o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ok? Certinho, pessoal? Está claro aí? Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida, volta ao vídeo, vê aí, tá? Vamos sim fazer campanha. Queremos trabalho, queremos emprego. Quem quer trabalhar? Quem não quer mais ficar nessa humilhação? Ih, rapaz, será que eu vou ser bloqueado? Ih, será que eu vou sair? Quem não quer passar por isso? Bora trabalhar em cima de emprego. Emprego para o seu filho de 18, 19 anos. Emprego para o seu marido que já tem 48 anos, 50 anos. Emprego para a população. O povo quer trabalhar. Quem não pode trabalhar, continua no Bolsa Família. A gente entende, né? Mas quem tem condição de trabalhar e quer trabalhar, temos que trabalhar em cima disso aí. E vamos fazer campanha. Deixa acabar essa votação que vai ter na Câmara Federal e no Senado, ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Quem está comigo aqui, comenta. É importante, tá, gente? Quero trabalho, quero trabalho. Hashtag quero trabalho. Estou no Instagram, segue a gente. Um dia abençoado por Deus. Até a próxima, pessoal. Já olhou o seu aplicativo do Caixa Tem? Já está tudo certinho? Já está aparecendo o Vale Gás aí de R$109? Foi selecionado? Sim ou não? Já está aparecendo os R$50 do bônus? Das crianças de 7 anos, grávidas? Já? Tudo certinho? R$142 começa agora, viu? R$142. Ninguém vai receber menos que R$600. Outra coisa, quanto maior a família, maior será a grana. Família grande, maior será o valor. Dez pessoas poderão receber R$1420. O retroativo, lembra, vai ser liberado agora mais um lote. Muita gente vai receber aí R$1200, R$1800, até R$2400. É o retroativo, tá, gente? Então, fica atento, ok? Tchau, tchau, pessoal. E aí